Alô galera de todo o Brasil, aqui é Tilico FM da Rádio 101.5 Olha, estou passando para dizer a cada um de vocês que eu juntamente com a JS Música de São Paulo Com meu grande amigo Jaime Solução, nós também tocamos Ed Oliveira Esse modão maravilhoso com Ed Oliveira, música linda para vocês curtirem, vale a pena conferir Ed Oliveira é sucesso, modão brasileiro que é sucesso, juntos com a JS Música de São Paulo Nós também tocamos Ed Oliveira para vocês Ele vive sol apanhando, ele bate pensando nela Depois apanha de velado chegando, de vez em quando ela aparece Mais um trabalho lindo, né? Produzido aí pelo nosso querido Jaime Solução da JS Música de São Paulo, capital JS Música e entretenimento